Salve, gás! Passando aqui no começo do vídeo pra avisar que o canal finalmente monetizou e eu fico muito agradecido a vocês por isso, né? Porque senão não tinha nada. E eu queria falar também que liberou a aba de membros do canal, então quem quiser tá se inscrevendo vai ter uns benefícios de ver vídeo antes de ser lançado e pá. Ter acesso a mais alguma comunidade minha que eu esteja criando, seja no Discord, seja no WhatsApp. Então quem quiser tá se inscrevendo, vou ficar muito grato. E esse vídeo aqui foi um campeonato que eu joguei hoje, no dia que eu tô gravando. E a gente pode não ter desempenhado tão bem quanto a gente esperava ter desempenhado, mas ainda é um processo de adaptação com um time novo. Então eu vou postar o vídeo, porque não me importou muito o resultado e sim a vibe que a gente tava passando enquanto a gente jogava. É isso aí, gás, fica com o vídeo. Tamo junto. Tô bem. Glória a Deus. Olha. 7 mais 7, 21. 7 mais 7, 14 mais 7. Começou, galera. Nossa senhora. Tô sem kit, tá? Eu tô logado, eu tô logado. Tá, eu tô com kit. Já, né? Bora. Tô fundo, é. Tá. Tem museu. Tem cara museu. Vou fazer ganha ele. Vou jogar, tamo aí, tamo. Rua! Ai! Casinha. Casinha, tamo, ganha. Muitos aqui, muitos aqui, muitos aqui. Faz a 10, tô certo. É, 9 e 3, 9 e 3, 9 e 3. Baguei uma pra cima. Consegue. Consegue, qualquer um. Quatro, qualquer um. Tem um, tem um 9 e 3. Pegou 9 e 3. Pula. Pra direita, velho. Tem outro de trásinha, velho. Coloca só aqui. Calma, que eu tô pegando. Aqui. Tinha dois. Olha. Vou pegar a porra da casinha, fazer a gain no cara, velho. Para de gravar aqui. Eu tô pegando. Aqui. Bora, Wanderizão. Bota a mente pra pensar. Antes de tátil, antes de tudo. Piscina, rápido. Bota. Dois piscina. Pode entrar. Tem fundo e tem piscina. Tô aqui. Deu sem os caras. Vem, entra, vem, entra. Vem, entra. Vem, entra no corredor. Dropou. Tem um ano final. Vem, entra um, menos zero. Vem, entra um, menos zero. Calma com o baracota. Ai. Faltou. Fez nada. Tem sete. Deu. Valeu. 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 Parei, Drupio meu. Sem querer. Eu vou ficar de doze. Tô jogando com o lado, né? Beleza. Fazer bem meio, velho. Tá. Vou dar um combozinho com o tio. Dá pé. Depois que você faz também. Vamos lá. Vamos lá fazer o quê? Fazer? Volta aí. Quase. Vai dar uma acertou de tiro, velho. Come essa e meio, velho. Tem 3 ai? 2, talvez 3 2, talvez 3 2, talvez 3 2, cego Eu tenho um bugzinho Quer um bugzinho pra abrir? Segura, segura Entrou, mais 2 Entrou, mais 2 Segura, segura Passa mais um outro Matou C4 Mais um, mais um, mais um Baguei no alto C4 ta dando bomb Tem um casinha Calma, calma Boa, tem mais um Boa Eu vou na frente, tá na direita C4 sua Pegou o MM4 Pilastro, dando bomb Ta dando bomb Com queia Boa 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 Dropei Pegou o Wender Dropei Pega pra mim mt, olha Com uma Porra Boa Boa Diga É isso. Vai, é depois de todo. Ai, que vibe, velho. Toma o HE, toma o HE. Eu paguei com alguma coisa, ou...? Relaxa, Wenderson, mas não põe ninguém, velho. Por que você tá girando? Não, não, não tô girando, não. Eu não tô CT. Ô, filho da puta! Relaxa, capo. Dá nem pra ouvir esse cachorro, velho. Tá de boa. É, pega a rua. Boa, moleque. Vou desmocar a rua. Desmocar a rua. Bangaram. Bangaram duas. Bangaram nas suas costas. Soltei bang. Peguei mais um. Passou mais um, miado, 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 miado. Entrou, ele entrou. Entrou, ele entrou. Tira a cara, geral. Beleza. Vou bangar uma bomba, vou bangar uma bomba. Vou bangar a segunda. Peguei a segunda. Abre, abre. Errou. Cadê a minha? Atrás da caixa, atrás da caixa. 4-3, 4-3, 4-3. Vamos. Vamos, caralho! Boa, Sid! Monstro. Eu quero um drop. Não, não, não. Eu tenho, eu tenho. Eu preciso, eu preciso. Ai, nossa. Parece que eu ganhei um tempo contra ele. Não drop. Tem 10. Valeu. Nossa, os cara botou 10 segundos de bagulho de preparação, né? É rapidão, né? Errado? Não. Vou lá da piscina agora, viu? Tá errado? Vamos aqui e sair. Tá. Bangar uma bomba. Eu vou rodar. Não, não vai. 2. Eu vou rodar também. Fica aí o... É o... É o Dery, né? Ó. Eu não tenho utilitário. Tá com o corredor. Tá com o corredor. Tá com o corredor. Desce pro bomb cap. Oh, é, é, é. C4 espontou. C4 espontou aqui. Esportou a onde? No... no museu. Botaram. Qualquer coisa a gente joga na... 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 Utilitário. Tá só no local. Bom é no meio, viu? Você? Eu, eu. Beleza. Eu tô na escada... eu tô na escada do CT. É o moleque que tá ligado aqui? Cap, vem. Beleza. Chegando. Pô, tem um. Ajuda, galera. Tá aqui, ó. Tá na base TR, já. Travei eles pra caralho. E... C4. C4 tava B, né? Tava. Tá. Tá aqui. Espais vão acelerar. Porra, quem foi, tá? Pra lá do rua, pangaram. Entrou. Entrou bomb. Pegaram rua. Entrou, passou um rua. Peguei outro na direita, direita, direita. Tendo forte. Tendo forte. Tendo forte. Tendo forte. É... Queimou, queimou, queimou muito. Queimou muito. Queimou muito. Dentro do bomb já. Sabia que tava comigo, velho. Menos 10. Defusa, defusa. Defusa. Quero é cuidar. Defusa. Defusa, defusa. Defusa, 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 tá longe. Relaxa. Nice. CT. Nice! Nice! Ai que porra, vamo! Acabou a bala. Eu sabia que esse cara tava lá, velho. Aqui eu não tenho munição. Eu devia ter confiado mais ainda, velho. Munição. Eu não tenho dinheiro, quero falar mais. Vou colar fundo agora. Eu acho que vai ser um rápido aí em algum canto. Ele tá abrindo, ele tá bangando fundo, tá? O acidão, cuidado. Eu vou escutar a música aqui. Eu jogo colado só no fone. Não escutei nada, museu. Por enquanto. Aperta a shield. Os três, espantei em rua. Talvez dois. De nada a meio. Tem bastante aqui. Não é estourado, mas tem bastante. Gira, né? Não, não, não. Ai! Tá, é casinha. Casinha e dois ruas. Entrando. Pega um aqui no pé. Boa. Entrou um. Morre meio, morre meio. Tem liga, eu vi. Pega um bombe. Volta a ver eles. Vou bagar um no bombe, você. Bagar um bombe aqui. Tô certo, tá? Pega um no bombe. É, dois na caixa. Um na rua, um na rua, um na rua. Tem um liga. Pega um bombe aí. Mata esses dois que o outro costa. Eu bago uma bombe. Vou bagar uma bombe. Tô cego aí no... Tô dentro da caixa. Tô dentro da caixa ainda. Boa. Tô cego no caixa em rua. Tinhando na rua. Minha caixa em rua, nega. Tinhando na rua. Boa. Tem smoke. Molotov, smoke. Valeu, valeu. Tinhando na rua. Era molotovar ali e depois dar a viada Zão Tem uma opa de cinco aqui, né? Vou botar o kit Vai juntar a piscina, tá? Tá puxando esse medo Esse aqui vai ser o estourador B, véi Ou um estouradinho no fundo aqui Nada medo Tem B Um só, escutei É, tem B, nada A, tá? É B, é B, é B, é B, tá virando, tá? Eu não posso, já Vaza daí, quem tá aqui lá Eu não posso? Já tô no museu já Tô cego Ah, errumiado, errumiado, parei com quatro Eu tava um pouquinho Mais um, der no bome, der no bome Dê no bome, der no bome Dê no bome, der no bome Calma, calma, calma For o A, quase certeza Vai ter um deno bome pegando arma Pegar arma, pega arma, pega arma Vem, 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 vem Vocês não acham melhor guardar? Vocês não acham melhor guardar não? Eu tô com o bicho, né? Eu tô com o bicho, né? Eu vou botar pra ela, tá? Eu vou botar pra ela, tá? Eu vou botar pra ela, tá? Ah, eu vou botar pra ela Esse cara do corredor vai correr pra cá O vangal tá lá, pra direita Não consegue ainda, quem segue essa porra? Piscina Piscina não, é corredor Corredor Eu vou botar uma flecha na rua pra você Não dá nem ver, deixa só eu Banguei uma rua Museu, museu Smoker Eu quero passar a meia Eu quero passar a meia Sai dali, Gabi Eu saio dali, Gabi Pra entregar essa aqui, ó Quer banho corredor ou Acidão? Não Alguém spota uma rua pra mim, por favor Veio spota me dali Ganhei Só mantém, tem um corredor Tem que bago? Calma, não Ele foi pro meia É, eu preciso olhar meio, velho Banga agora? Não, tá olhando meio, tá? Baga Não, tô olhando liga Corredor, acorda da piscina, Gabi Cuidado, pode ter um cara liga aí, velho Calma Calma 4x3 Relaxa, relaxa Se for pra rodar, roda todo mundo junto Volta um, volta um Volta um Tá Vou ficar de doze aqui É B É B Não entra, não entra, não entra Chega de boa Só foi uma band, calma Não estou nadando Dois, dois colados Tô cego, tô cego Tô cego, tô cego, tô cego Mais um, mais um, mais um Tô cego Tô cego Na rua, na rua Na rua, na rua Passou pra rua também Passou pra rua também Ai, valeu Tinha clicado 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 Bora fazer os quartos pontos aqui Sim Nossa, não acredito que eu morri pra se ganhar, velho Tomei três ganhos no pé Eu também tomei, eu também tomei Não sei como, mas eu tomei Fiquei cego Fazer ganho no fundo Tô cego Col YEAR Tô no Museu Nosso muséu Nade confusion Mais uma... Tô juramo Vai embora? Vai parar tar? Matem o barco Tenendo costa Quebra a casinha Uhum Queimou, queimou Ne Julian Boa, nossa Ó lá, susto Porra! Tá na boca dele, Stavio, caralho! É esse B, guys. Vambora fazer esse B ali. É aquele termos que a gente fez. Quanto é o Molotov? Correto na rua. Eu preciso só de uma Molotov do leão só. E uma da liga. Beleza. Duas Molotov, então show. Te dou uma smoke na rua, tá? Eu comprei uma Molotov... Beleza. Eu comprei uma Molotov e HI. Vou molotovar o leão. Eu vou Molotovar o leão e fazer a gage de trás da segunda caixa. Eu vou Molotovar essa caixa aqui. Eu vou fazer a gage na caixa de fogo. Beleza. Eu vou Molotovar o leão e a gage na caixa de fogo. Eu vou Molar essa caixa aqui. Te dou smoke aqui, tá? Eu acho que deram o pé. Eu acho que deram o pé. Eu vou atrasar aqui. Te dou smoke aqui pra mim? Onde eu tô? Alguém dropa o smoke aqui? Eu saio. Deu o pé. Cadê meu smoke? Olha lá. Cadê meu smoke, guys? Dessa rua? Eu não tenho smoke. Sai daí que vai tomar gaia, Cid. Sai daí que vai tomar gaia, Cid. Eu precisava de uma... Eu vou fazer na minha esquerdinha, tá? Alguém tem smoke no museu, eu dropa aqui pra mim. Eu não precisava. Ele já sabe que vai ceder. Já. Tô com a mala pra mim. Vou desmocar, tá? Vou desmocar, tá? Vou desmocar, tá? Vai. Beleza. Não cai. Não cinto. Vai pegar uma. Outro, eu venho. Rollo- Na smoke, na smoke, na smoke! Na smoke, na smoke, na smoke! Ah, me na smoke. Boa, boa! Um miado, um miado na sede. Cortando. Esperou que importa. Ah, velho, eu passei reto do que tem, velho, mal minho. Valeu. Pfff... Deve ter achado mais rápido, velho. Équinho, équinho. Vamos tentar pegar o músico de todo mundo na piscina junto, velho. Bora. Bora o flash lá. Fechou. Vou flashar rápido, tá? Eu precisava de mais um. Eu tinha pedido mais uma smoke, vocês não escutaram, né? Era a minha, eu acho. Porque eu tava no museu, foi lá. Quem tava, quem tava lá na rua do banger, hein? Não faz a minha, meu cara. Consegue, consegue. Matei, matei, matei. Mais um, mais um, piscina. Escada. Vinte e um. Piscina avançada. Tô com uma arma de curto alcance, galera. É melhor nem fazer esse A, né? Hum, sei, galera. Vamos embora porque pega três piscinas ali, cara. Fizou um corredor comigo. Chega o BB aí. É porque curta alcance. A gente tá de longa, velho. Vamos embora fazer um vídeo. Lembra o que eu fizemos do piscina, então, tá? Precisa só dar smoke na rua, guys. Precisa de uma smoke boa pra gente fazer a entrada. Confira em mim, Wender. Dropa a smoke aqui, ó. Não, mas aquela smoke ali é muito aberta, velho, pra tu. Não, relaxa. Dropa aqui atrás da porta. Aqui, ó. Ele vai fazer, Wender. Tá atrás. Vai fazer smoke? Tu faz, velho. Tá, faz. Vai logo. Vou fazer smoke agora, tá? Cala na rua. Pisa a primeira. Não tenho, Wender. Pisa a segunda. Pisa a... Fiz uma. Tô cego. Tô braco. Tô moleque atrás da caixa. Tô braco de novo. Atrás da caixa de 12. Tô cego de novo. Meu Deus. Entra. Entra. Dentro da... Gorda, gorda, gorda. Pegaram. 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 Minha e o outro. Tem mais um, mais um, mais um. Tem malou, Daddy. Mala aí, gorda. Abriu a direita, abriu a direita, velho. Ele te smokeou. Um caixa de fogo e uma direita. Abriu a bomba. No meio. Abriu a bomba na esquerda. Tá na smoke, tá na smoke. Comei na caixa, comei na caixa. Eu tô largado, velho. Tá atrás da caixa. Tá atrás da caixa. Parado. É a sua, Daddy. Pode confiar. Abriu a esquerda. Abriu a esquerda, cheirando parede. Tá de AK, tá de AK. Eu tô com a câmera bugada. Nice. Nice, boa. Isso, garoto. Eu tava com a câmera bugada. Eu tava com a câmera bugada. Eles estão com a arma boa ainda, guys. Dropla. Aqui atrás. Vamos fazer um rápido A, guys. Um rápido A. Vamos dar um ritmo. Não tá como utilitário, não. Um rápido A. Bora. Bora. Ele vai ficar piscando. Bora, bora. Sem piscina. Pelo meio. Pelo meio. Pode ser. A gente tem que fazer a espécie, que ele pode tentar comer esse smoke, ou dar a volta por aqui. Smoke aí, CT. Não vou nem bangar, velho. Nada. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Piscina. Piscina. Abriu. Abriu o corpo. Peguei piscina. Mais um, mais um. Vai vir. Do five. Vou. Quais. Pode ser de... Mais um, mais um, mais um CT. Vou bangar bomb. Passa aí. Piscina. Piscina, piscina, piscina. Binhão, leu. Pffic. Pinei. Eu já pinei. É aqui, véi. É aqui, véi. Aqui, é aqui. Vamos fazer pelo meio, guys. Todo mundo está aqui. Eu tenho uma bangzinha, tá? Tem aquela bangzinha. Vamos jogar junto, tá? Cuidado com o outro lado de cima do outro. Cheguei. Fique a arma, machado. Bang. Tô cego. Tô cego agora. Tô cego de novo. Abriu. Meu Deus na esquerda. Meu Deus na esquerda. Vou bangar um. Tô cego. Abriu. Valeu. Valeu, valeu. Vamos fazer o seguinte, guys. É a entrada no SB, velho. Deu certo. Vamos fazer um combo em HE. Fazer um completo em cima deles. Vamos fazer o museu direto. Fazer bangzinho no museu. A coisa vai dar um pezinho pra ela pra despebrar. Fiquei pra trás, mano. Me dá uma pele. Vai fazer a bang e pegar o museu, tá? Bangar rápido. Agora. Ah, bang errado. Puxou boa. Puxou boa. Comeram a rua. Pedro? Caplitar. Scher... Trar... Passa средa. Passa entre. Passa quarto. Passa desafio Passa內 eternity oderçentinho. Passa dive university. Perceição... Deu dano. Dieser bom bom. Atraso da caixa, atrás da caixa. Eu tenho um. Eu tenho um bang. Bang. Bang aí. Não vai dar. Tá cravado aqui. Ué. Vou tabular o jogo também. Vou voltar. Vamos fazer um ping. Vamos fazer um ping voltar. Tô cego. Tô full cego. Você não para hoje. Pode ter um boss. É. Ok. Ainda tá in smoke. In smoke e flush. Também tem. E molotov. Vou fazer a curta. Vou fazer aqui. Boga no ball pra mim. Vou fazer a curta. Eles já sabem. Paguei. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. A bug dragon chegou galera. Não vem carro. Não vem carro. Não vem carro. Não vem carro. Tá bom.